Você já ouviu falar em olho preguiçoso? É isso, olho preguiçoso. O nome médico é ambliopia. Ambliopia é popularmente conhecida como olho preguiçoso. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, de uma forma bem simples, tentando usar palavras bem fáceis para você entender. Para que você possa entender de verdade o que é isso, como que acontece, como que trata. E eu vou te passar três causas possíveis de ambliopia. Existem muitas, mas vou te passar três. Eu resolvi escolher três hoje, que vão ser muito importantes para a gente falar. E no final eu vou te passar o mais importante de tudo, como prevenir. Isso para mim é o mais importante. Meu nome é Gilson e eu sou oftalmo aqui em Belo Horizonte. Ambliopia é uma situação onde a gente encontra uma baixa visão em um dos olhos, quando a gente não detecta nenhuma alteração nesse olho, que justifica essa baixa visão. O significado de ambliopia tem sido algo de muito estudo, mas nem todos os pesquisadores são unânimes em pensar da mesma forma. E essa própria divergência é que faz com que o estudo seja difícil. Porque se nem o próprio conceito é totalmente aceito por todos, então realmente é um assunto que ainda gera muita controvérsia. Bom, o diagnóstico da ambliopia a gente faz quando a gente mede a cuidade visual da pessoa, ou seja, quando o paciente, criança, jovem, adulto, quando ele senta lá naquela cadeira e lê aquelas letrinhas. É aquele teste lá que a gente faz. Faz com o olho e depois faz com o outro. Quer dizer, a gente mede a quantidade que a pessoa enxerga. O ideal é que todos enxergassem tudo. Mas enfim, para entender de uma forma bem fácil, imagina o seguinte. Os nossos olhos, eles têm que estar alinhados assim, paralelos. Quer ver uma coisa, uma curiosidade? Você sabia que na hora que a gente lê, os nossos olhos fazem assim, ó? Eles fazem um V. Quando a gente lê, os nossos olhos convergem. Funciona assim, posição primária do olhar. É isso aqui, os dois olhos alinhados, paralelos. Quando a gente lê, eles fazem dessa forma. Agora, em relação à ambliopia, tudo aquilo que atrapalhar isso, esse alinhamento ou esse mecanismo, vai interferir na visão da pessoa. Por exemplo, desvio ocular, estrabismo em um dos olhos. Um dos olhos desvia. O cérebro da criança, ela tem um desenvolvimento. Existe um período de formação. Existe uma coisa que chama período sensível. Existe também o período de latência. Esse estudo, ele é muito complexo. Então, os dois olhos, eles precisam levar as informações para o nosso cérebro. Ou seja, se um dos nossos olhos tem um desvio, por exemplo, um desvio para dentro, o cérebro vai passar, entre aspas, tá? E vai passar a aceitar somente os estímulos luminosos vindo desse olho aqui, ó, que tá alinhado, que tá na posição primária, posição correta. Olha, isso é muito complexo. Eu tô tentando aqui traduzir ao máximo pra você. Pra poder simplificar mesmo. Então, mais uma vez, os dois olhos estão alinhados. Se a criança tem um dos olhos que é um pouco mais torto, o cérebro vai aceitar as imagens só desse olho aqui. Tudo bem? Agora, uma outra possível causa. Vamos supor que essa criança ou aquela criança tenha uma hipermetropia alta, um grau alto. Mesmo processo. Aquele olho que tem hipermetropia alta, o cérebro, só pra você saber o nome certo, o córtex visual, ele precisa receber imagens com qualidades semelhantes. E ele só vai registrar as imagens fornecidas pelo melhor olho. No caso, esse aqui, o direito. Porque esse aqui tem um grau alto. Agora, se ele, o cérebro, se ele recebe uma imagem boa desse olho aqui, do olho direito, e uma imagem distorcida desse olho esquerdo, que tem um grau alto, ele vai aceitar só as imagens que vêm do direito. Tudo bem? Por último, catarata congênita. É a mesma coisa. Só que nesse caso, não é pelo desvio. É uma privação. Existe alguma coisa, no caso a catarata, que está impedindo os estímulos luminosos de entrarem corretamente dentro do olho. E vão promover essa estimulação. A gente chama disso. Estimulação adequada e necessária para o desenvolvimento sensorial. Olha, tratamento para tudo isso. Corrigir, se for possível, aquilo que está causando desvio. A privação, o estrabismo, o grau alto, enfim, precisa corrigir. Claro, cada caso é um caso. Quando a gente detecta, a gente encaminha para o especialista em estrabismo, se for o caso. Ou opera a catarata, se for preciso. Acompanha mais de perto. E se for o caso, se tiver que fazer oclusão, a gente faz tudo. Tudo o que for preciso para poder corrigir o que a pessoa tem. Eu vou contar uma história para você. Espero que você entenda o que eu vou falar. Eu atendi um rapaz uma vez que entrou no consultório, ele entrou com a mãe. E eles falaram que me conheciam por indicação. E estava tendo dificuldade de conseguir tirar a habilitação para poder conseguir dirigir. Eu vou resumir. Ele tinha ambliopia, porque ele tinha um grau alto de hipermetropia. Foi feito o diagnóstico quando ele era criança. Só que ele não usava os óculos corretamente. E muito menos o tampão. E no final da consulta, ele falou assim, e foi isso que mais me marcou. Por que a senhora não foi um pouquinho mais firme comigo? Eu nem estou passando por isso, por toda essa dificuldade. Olha, enfim, é uma história que tem muitos anos, aconteceu há muito tempo. Mas por que eu estou contando isso hoje? Eu quero deixar duas mensagens para você. Primeiro, consulta oftalmológica precisa ser feita sempre, em todas as idades. E no mínimo, uma vez por ano. Uma vez por ano é quando está tudo certo. Quando está tudo perfeito. E segundo, eu sempre falo isso, a gente precisa fazer bem feito tudo. Tudo o que a gente faz na vida. No trabalho, na vida, na profissão, em casa, quando os pais estão cuidando dos filhos, ou quando os filhos começam a cuidar dos pais, enfim. Porque chega uma hora que a coisa muda. Enfim, a gente precisa fazer bem feito tudo e em tudo. Tudo bem? Acho que é isso. Um grande abraço e até o próximo.